Palavras de Luz, 29 de Fevereiro, em português e esperanto, aprendendo. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar em que se lhe vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que virgem para os movimentos da máquina que o transporta. O homem viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar em que se lhe vincula o corpo físico. Se lhe não beijos a princípio e regante a movimentação da máquina que o transporte. Do livro Pensamento e Vida, Febre Editora, capítulo 21, Dever, Chico Xavier Emanuel. Até breve, dia sobrevido!